E falou, galerinha do YouTube, tudo bem? Se você é malu na área, com mais um game diferente no canal. Falou, oi, mami? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E o game de hoje é quem faz a panqueca maior. Então é uma corrida de panqueca, filha? Então, pessoal, pra começar, já vai deixando aquele like. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Então, vou começar, mami. A corrida de panqueca, você vai ter que pegar todos os ingredientes, né, filha? Sim. E chegar com maior quantidade de panqueca no final. Nossa, tá ficando grande, hein? Só vai banana e panqueca aí, é? Só. Meu Deus! Ai, tem um monte de gente. Eu vou distribuir. Ah, não conseguiu. Não. Você tem que distribuir pra essas pessoas. Sim. E passar pra outro nível, isso? É. Então, vamos lá? É aqui que eu clico? É. Vamos lá. Vai lá, mami. Ó, cuidado com esses negos rosas. Você não tá pegando quase nada. Nossa, eu não peguei nada. Pega banana. Nossa. Nossa, o que aconteceu com a minha panqueca, gente? Não tô conseguindo pegar nada. Não vou chegar nem na metade. Olha. Só uma pessoa comeu. Só duas pessoas. Só duas pessoas comeram. Quem já comeu vai subindo pra cima e quem não comeu vai descendo pra baixo, tá? Porque aí vai ficando mais fácil. Bora lá. Ele sou eu. Vai lá. Nossa, é muito rápido, filha. Por isso que eu não tô conseguindo. Vai, vai, vai. E aí? Ah, entendi. Filha, que panqueca gigante. Pega, filha. Vamos ver se você consegue chegar no final. Ó, um gigante. Gente, tem um gigante no final. Será que ele vai conseguir comer? Uou, quase. De novo, não ficou só na vontade. Faltou uma mesa. Sim. E o gigante, né? É, o gigante tá com um milão, hein? Ele tá com muita fome, gente. Nem comeu. Nem na primeira vez. Deixa eu... Nossa, eu não tô conseguindo pegar nada. Hã? Pega, pega, mami. Pega as coisas. Banana, que é fruta, panquequinha. Até que enfim. Ó, confete. Ah, o que aconteceu? Cortou. Meu Deus do céu. Perdi. Só panqueca. Só banana agora. Pega, pega azul. Pega azul. Nossa. De novo. Subi dois degraus. Sem panqueca, crianças. Só banana. Saudável, gente. É, saudável. Olha, mami, tá. Vai lá, filha. Pega as panquecas. Depois, mami. Nossa, cortou. Confete. Ixi, nossa. Não pode precisar da confete, filha? Pode. Pode. Quer ficar com granulado. Nossa, você não tá pegando. Tô. Vai. Ah, pode parar, filha. Bastante confete. Aí nos outros pode parar também? Para pra me ver. Ah, então eu vou mais devagar, gente. Já que eu posso parar. Hã? Ei, filha. Aham. Você pode mais devagar. Filha, será que você vai conseguir, filha? Chegar, filha? Espero que sim. Ah, eu acho que não. De novo. Nossa, tá difícil. Olha, agora tem morango. Agora tem morango. Vá lá, mami. Olha, mami. Mami, você passa no... Mais. Morango. Morango. Olha, granulado. No azul. Gente, tem umas dunas para subir agora. Nossa. Morango, banqueca. Olha esses morangos. Deve ter uma brilhante, né, mami? Nossa, gente. Nem pegou morango quase. Olha isso. Também tem banana. E você vai... Nossa, é legal. Mami, pega as bananas. Não peguei. De novo não cheguei. Nossa, a gente não vai chegar no gigante. Vamos ver o que é mais uma fruta, logo, logo. Blueberry. Hum, gente, tá difícil chegar no gigante. Ui, cai. Você cortou. O prato. Coitadinho. O prato caiu no lago. Ah, de novo. Calma aí, deixa que eu fique aqui. Mami, eu vou tentar agora. Hum, morangos. Cortou. Panqueca, só morango que tem nesse prato seu. No rosa, filha. Perdeu. Eu vou de novo, tá? Vai lá. Vai ver. Pega panqueca. Morango calmo. Mami. Panqueca, morango. Nossa, amarelo. Nossa. Confira. Nossa, que delícia. Agora panqueca de novo. Nossa, não pegou nenhuma. Pegou uma panqueca. Morango. Olha quanto morango. Pega a nossa panqueca maior. Aqui, filha, nesse lado. Ah. Vai, tenta chegar, filha. Vai devagarzinho, vai. Vai derrubar. Não tem problema, mas vai cortar um pouquinho. Aí você vai pro lado de novo. Vai. Pro lado. Você tem que ir pro lado. Vai, vai. Tu não pegou nada. Não vai chegar de novo. Mas tá grande. Mas não vai conseguir chegar, filha. Não. Ah. Faz aquela coisa de novo, ó. Quem já comeu, vai pra cima e vai pra baixo. Quem não comeu, viu? Vai descendo, por favor. Vai. Mami. Olha. Vai. Eu vou concentrar agora. Agora eu vou chegar. Olha lá. Vai colocar agora. Glowberry depois. Vai desbloquear, né? Glowberry. Agora eu vou conseguir. Nossa, parece o meu, que eu já fiz. Não pegou nada. Não tem nada no prato. Nossa, não deu por um cuidado. Vou pegar aqui primeiro. Nossa, tirou tudo das minhas comidas do prato. Ai, Rosa. Posa. Para. Com confetezinho. Nossa, mãe. Nossa. Vem pegar o confete. Pegar aqui, pegar aqui. Tá brincando pra matar. Bora. Pegou nem confete pra ficar colorido. Oh, oh. Quase que eu caí. Gente de Deus. Não. O que aconteceu? Nossa, mãe. Perdi todas as minhas panquecas, gente. Mami, também se não ficou. Meu Deus do céu. Daqui a pouco é Glowberry. Tá difícil chegar. Agora eu vou lá. Mais uma vez. Tcharararam. Azul. Azul. Vem, vai. Ai, tá. Tá grande. Filha, acho que dá pra chegar, filha, agora. Deixa eu ver. Pega lá. Não deixa de pegar, filha. Dá pra chegar, filha. Tem que pular. Agora vem pra outro lado. Nossa. Pra cá, filha. Direita. Direita. Ué, não deu, mami. Também não tô enxergando nada. Não dá. Nossa, já era, filha. Já era. Já era mesmo. Já era. Já era. Ninguém vai comer. Só. Gente. Desbloqueou. Olha, Glowberry. Glowberry. Agora eu vou reglubar. Vamos ver se eu consigo, né? Glowberry, Glowberry. Não, eu vou pegar agora. Morango. Cuidado, mami. Bom. Faca. Vamos. Rosa. Rosa. Cor linda, hein? Vou parar aqui um pouquinho. Oh! Tudo bem. Mas caiu. Mas caiu, né? Ah, meu Deus do céu. Quase encostou. Ah, de novo. Nossa, gente. Não vai chegar nenhuma volta. E logo vai te bloquear. E a cereja? Será? Não, não é cereja. Não? Nossa, que... Tipo, Glowberry, mas é vermelho. Mami. Vai lá, vamos. Pegou sua panqueca. Quase nem pega Glowberry. Rosa. Rosa. Você vai... Deixa eu parar. Deixa eu parar. O quê? Eu paro no negócio. Isso aqui já é bastante, confete. Confete. Olha. Confete. Cuidado. Nossa, tem umas bolas lá agora, filha. Daqui do banho, eu sei, eu sei, eu passei. Você conseguiu passar? Gente, eu vou. 3, 2, 1, valendo. Derrubou. Vou pegar só o Glowberry. Olha que Glowberry. Vamos lá. Eita, Lele. Mas eu vou pegar mais. Amarelo? Amarelo. Tá bonito. Vamos fazer um de cada cor. Banana. Fala panqueca, banana. Nossa, filho, tá difícil, hein? Ah, você acha que é fácil, gente, fazer assim? Não é não. Com lâminas. Mas na vida é real, é fácil. O quê? Fazer panqueca. Ah, você gosta de comer panqueca? Eu. Gosto de comer também, né? Vai, filha, vai, filha. Vai, filha. Com medo, mãe. Vai rápido pro lado dos morangos. Vai. Isso, conseguiu, viu? Vai lá. Não vai servir de novo. Nossa, mãe, a gente não vai conseguir chegar, hein? Do gigante meu. Meu Deus do céu. Ele tá morto de fome. Ela nem comeu nem a primeira vez. Ele não conseguiu comer nenhuma panqueca até agora, pessoal. É. O gigante não comeu nenhuma panqueca. Banana. Blueberry. Esse. Esse. Confete. Mami, você passa bem na lâmina. Nossa, eu não vi a lâmina. Deixa eu ir lá pro lago. Você vai desbloquear a framboesa. Sim, é framboesa mesmo, mami. É. Framboesa. Agora vamos lá. Mami, eu vou lá. Glowberry. Olha aqui. Glowberry. Olha, mami. Vai lá. Você consegue, filha. Olha. Ai, vai, filha. Olha que ele virar. Não. A hora que ele virar, você tem que passar. Calma, mami. Nossa, é difícil. É difícil, mami. Você pensa que é fácil. Amarelo, filha. Ah, não vai chegar, não. Já era. Nossa, eu tenho um granulado aqui. Já era. Panqueca. Panqueca. Amarelo, mami. Espera aí. Essas bolas também não incomodam. Olha isso. Amarelo. Ah, mas... Também a gente... Nossa, minha panqueca voou. Você viu? Aham. Nossa. Perdi tudo. Tá pequena. Olha como é difícil passar aqui. Nossa. Você passa bem na lâmina também, né, mami? Não tem jeito. Panqueca pura, amigo. Infelizmente. Vamos. Vai lá, filha. Vamos lá. Concentra, filha. Essa idade precisa chegar, eu acho, filha. É? Dá. Vai, vai. Vai, alimenta esse... Está no level 18. É. A gente chegou no azul, filha. Vai, filha. Vai, azul. Não alimentamos o... Gigante. Nenhuma vez. Deve estar com muita fome. Ó, filha. Dá pra chegar agora, filha. Só cuida a lâmina. Filha. Cuida a lâmina, filha. Vai. Vai. Passa rápido pra esse lado de cá, ó. Mami. Pro direito, vai. Tô com medo, mãe. Vai lá, vai lá. Vai, filha. Filha, mana, mana. Mãe, eu tô com medo. Você quer que passe? Eu vou cair. Você sabe disso. Vai, vai. Vai, encosta um pouquinho mais pra cá, pro direito. Agora vai. Pera aí. Deixa eu sair. Isso. Agora passa pra cá. Cuidado. Você não tá pegando nada, filha. Você tem que pegar. Aproveitar e pegar. Vai. Não vai chegar. Ah, quase desbloqueamos a cereja. Sim. Vamos jogar uma vez com a cereja. Vai lá, mami. Vamos lá. Olha a lâmina. O povo está com muita fome. E a mamis tem que levar uma panqueca pra eles. Cuidado. Nossa, tem uma coisa aqui na minha frente. Que coisa. É uma barra rosa. Bora. Nossa, não enxerga. Azul. É, agora foi. Agora foi. Eu pensei que você tinha apertado no amarelo. Não vai. Pegar o Granberry. Oh, eu não consegui pegar. Ah, não acredito. Mais uma vez não cheguei. Muito difícil. E pessoal, se você já jogou esse jogo e conseguiu chegar, parabéns. Porque eu estou achando super difícil, filha. Eu também estou achando. É muito obstáculo. É muito obstáculo pra gente chegar. Vai. Tenta chegar, filha. Eu estou vendo o gigante daqui. Você vê aí. Hã? O gigante está grandão. Vai. Rosa. Essa bola que atrapalha a gente. É. Vai lá. Essa bola derrubou tudo. Calma, mãe. Eu pensei que você já ia. Não, eu estou tentando pegar. Vamos tentar? Eu fiz a calma. Yes. Passei. Uh. Não acredito. Isso. Pessoal, a gente não conseguiu chegar. Não. No gigante. Não conseguimos dar comida pro gigante, né filha? Eu estou super com fome. E vocês viram que é difícil. Não é muito fácil. É. Não é muito fácil. É. Vocês pensam que é fácil só na vida real, hein? Comer pão a queca. Só na vida real, né filha? Pra comer pão a queca fácil assim, né? Por quê? Tá difícil. E pessoal, esperamos que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. E tchau. Até o próximo vídeo. Tchau pessoal. Até o próximo vídeo.